Para começar a comparação, o Samsung Galaxy J7 Duo é um smartphone 4G Dual Chip com 15,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A01 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Duo tem tela de 5,5 polegadas HD, o botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do A01, temos display infinito de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do J7 Duo, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A01 traz somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Duo chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A01 veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J7 Duo tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A01 conta também com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J7 Duo são o design com traseira curva e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.